Tudo o que há no meu coração, vejo o amor em meu alcançado Estão perto de amor, quero também te consagrar Toda a minha vida, Senhor Quando este mal foi levantado Estudo bom e consagrado Também as minhas mãos, antes que levantarei Estudo bom e consagrado 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 Amém O Senhor esteja convosco Deus está no meio de nós Corações ao alto Nosso coração está em Deus Deus graças ao Senhor, nosso Deus É nosso dever e nossa salvação Na verdade, é justo e necessário É nosso dever e salvação Dá-nos graça sempre em todo lugar, Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso Por Cristo, Senhor Pai Santo Vós quisestes habitar esta casa de oração Para nos tornarmos, pelo auxílio contínuo da Vossa graça O tempo vivo do Espírito Santo Dando-nos vida, sem cessar, santificais da Igreja Esposa de Cristo e mãe exultante de muitos filhos Simbolizada pelos templos visíveis E enquanto esperamos E enquanto esperamos a plenitude do vosso reino Com os anjos e com todos os santos Nossos atalores jubilosos Cantando a uma só voz Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo Chegue ao terra Olhando a Vossa glória Nos dama nas alturas Nos dama nas alturas Sente do rei Em nome do Senhor Olhando a Vossa glória Los dama nas alturas Nos dama nas alturas Santo, Santo Santo, Santo Santo é o Senhor Deus do universo Santo, Santo, Santo é o Senhor, é o Universo. Na verdade, o Vós Tua é Santo, a Deus do Universo, e tudo o que criaste se proclama o Vosso louvor, porque, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dá vida e santidade a todas as coisas, e não se excede de reunir o Vosso povo, para que vos oferecem toda parte, do nascer ao pôr do Sol, um sacrifício perfeito. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo, as oferendas que vos apresentamos, para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Amém, 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 amém. Deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados, fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé, Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho e da sua paixão que nos salva, da sua poderosa ressurreição e da sua ascensão ao céu, e enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças, este sacrifício de vida e santidade. Vê, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferida da vossa igreja, reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco, e concedei que alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos severos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo, um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita, para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, os vossos apóstolos e mártires, São Francisco de Assis e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação, o externo da paz e a salvação ao mundo inteiro, confirmai na fé e na caridade a vossa igreja, enquanto caminha neste mundo o vosso servo, o Papa Francisco, o nosso bispo Luiz Henrique, com os bispos do mundo inteiro, o grego e todo o povo que conquistaste. Grai-vos, ó Pai, da vossa igreja, atendei as preces da vossa família que está aqui, na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Reuni em vós, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Acordei com bondade no vosso reino, os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida, Gerson Ademir, Geraldo Sebastião Pena e o nosso irmão Joaquim Domínguez, que faleceu no dia de hoje e que ajudou na construção desta comunidade. E todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória, ó Cristo, Senhor nosso. Todos saciais, ó vossa glória. Por Ele, dás ao mundo todo o bem e toda a graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a voz, Deus Pai, todo o poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória acorre para sempre. Amém, 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 amém. Amém, 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 amém. Obedientes pelo Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer Pai, nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, e por nós que de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas bênçãos, assim como nós que perdoamos a quem nos tem atendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos. Enquanto vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. o vosso reino, o vosso reino, o vosso reino agora e a paz assim. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não mudeis os vossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-me seguro o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor seja sempre convosco. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, saudai-nos em Cristo Jesus. Amém. O Pai e o Espírito Santo. Amém. Quem come minha carne, bebe meu sangue e permanece em mim, eu levo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Amém. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Senhor, eu não sou digno de emprego em minha vida, mas de ter uma só palavra de ser salvo. Obrigado. 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 Amém. Amém. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Que Deus, o Senhor do céu e da terra, reunindo-vos hoje para a aniversário de dedicação da Basílica de Natrão, vos cubra com as bênçãos do céu. Amém. Reunindo em Cristo os filhos dispersos, faça de vós os seus templos e moradas no Espírito Santo. Amém. E assim plenamente purificá-los, possais ser a habitação de Deus e herdar com todos os santos a felicidade eterna. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Que a tua escola recebemos Que em nome busca de mais de Jesus Buscar o evangelho, vencer a de novo Eu vejo a caminha que Deus levou Oh, mãe, rainha, o santo rosário Mãe admirada, mãe, luz da tua O mundo sem fé, da doze canção Neste mundo com o peso dos homens Mas Ave Maria, que é que rei mentir Para a nossa dor, que pode sentir Com o resto da mar, em Santa Cristina Deus vamos unir-nos as nossas famílias Deus vamos unir-nos as nossas famílias Deus vamos unir-nos as nossas famílias